A PASSEAR NUM MOLICEIRO Ao passear num moliceiro, estamos a entrar na história da apanha do molice, uma mistura de algas muito utilizada na fertilização dos terrenos agrícolas. A verdade é que Aveiro continua a ser um local muito propício para a produção destas verduras do mar. Nós encontramos aqui projetos inovadores, projetos sustentáveis, com grandes possibilidades para um mercado de trabalho e onde se cruza o conhecimento e a experiência de várias gerações. Nesta viagem pelos canais de Aveiro, a bordo dos típicos barcos moliceiros, fui amavelmente acolhida pela marinheira Lígia e pelo mestre João. Ambos transbordavam de paixão pelo trabalho que faziam, guiando os turistas pelas histórias e curiosidades sobre a cidade e enaltecendo a ligação ao mar e à ria. Isto é a água do mar. As comportas, quando se abrem, também fazem a renovação das águas. E uma vez por semana, durante a noite, quando não há passeios, eles tiram a água toda dentro da Aveiro. Depois, passadas cinco horas e tal, é de madrugada. A maré está cheia. Abrem outra vez as comportas, deixam entrar até nivelar a água. Ou seja, dessa maneira, a água dentro da cidade é renovada a 100%. Isto, como é uma ria, produz algas naturalmente. Estes barcos navegavam à bela, trabalhavam apenas com dois homens, apanhavam algas que havia no fundo do rio, que tinham o nome de muliço. Muliço, aí vem o barco moliceiro. À semelhança do mestre João, ainda são muitos os portugueses que desconhecem os benefícios e as múltiplas aplicações das algas, que vão muito para além da agricultura. A investigação, através da Biologia Marinha, tem demonstrado que este é mesmo um superalimento oferecido pelo mar. É numa zona Natura 2000, junto a umas antigas marinhas de sal, em Ilhavo, que está situada a Alga Plus, onde fui conhecer este admirável novo mundo da produção de algas. Olá, bom dia! Tudo bem? A minha aprendizagem começa com a jovem Andreína e com os seus minúsculos bebés de algas. Uau! Esta é a tua maternidade! Esta é a minha maternidade, sim! Tantos filhos, meu Deus! É verdade! É verdade! É com ela que vou espreitar a única maternidade europeia com escala comercial da espécie Nori do Atlântico. Tenho certeza que já todos tiveram oportunidade de provar. Quais é que nós vamos levar? São estes dois aqui que estão prontinhos para ir lá para fora. Ai, meu Deus, que responsabilidade! Nunca transportei tanto valor! É verdade, são muitos filhos que estão aí. Agora, os filhinhos vão ser colocados nesta... não sei o que chama... Um tanque, sim! E vão ficar depois dentro deste tanque quanto tempo? Em média uma semana. Uma semana. E dali depois passam para onde? Para os tanques maiores? Para os tanques maiores. É um upscaling. Vamos aumentando o volume para elas terem espaço para crescer. Aqui estão milhões de filhos, não é? Estão literalmente milhões. Milhões de filhos. E então, explica-me lá o que é que fazemos agora? Pronto, agora literalmente tentamos mexer para saírem a maior parte de uma só vez. Ah, ok. Tiramos as tampinhas. Tu confias em mim para fazer isto? Confio! Ai, meu Deus! Então, espera. E agora viramos devagarinho, que é para não soltar água... Deixa-me ver como é que tu fazes, para eu depois tentar fazer igual. Vê se eu estou a fazer bem. Minha querida Ina, explica-me que maternidade é esta, que sei que tem características únicas até na Europa, não é? Sim, sim. Basicamente, a maternidade surgiu com a necessidade de darmos apoio ao ciclo da pórfira, que é a nori, a alga utilizada para o sushi. Tem a sua especialidade, porquê? Porque nós conseguimos fazer o ciclo inteiro da pórfira o ano inteiro, enquanto que em outros lugares dependem da sazonalidade desta alga. Ou seja, vocês conseguem fazer o ciclo inteiro, o ano inteiro? O ano inteiro, sempre quisermos, nós temos ali as estruturas que conseguem dar informação às algas para produzirem a parte que interessa, que é a parte das lâminas, a parte da folha bem, entre aspas. Olha, e o que é que significa para ti, no fundo para toda a equipa, trabalhar numa maternidade que tem este papel tão importante em termos europeus? É incrível porque com a Alga Plus consegui dar valor a coisas que eu antes desconhecia completamente. Por exemplo? Muitas vezes quando nós mostramos às pessoas, ah, vamos comer alga, produzimos algas, as pessoas ficam assim com um ar um bocado estranho. Algas? Mas é falta de um bocado de cultura, de informação, exatamente. Porque as algas são deliciosas, dá para fazer imensas coisas, tanto a nível de comida e depois não só, é a nível de biorefinaria. Nós conseguimos fazer desde bioplásticos, fazer biodiesel, fazer... Tudo isso com as algas? Tudo isso com as algas. Aliás, muitos componentes nós usamos em pastas dos dentes, em xampus, em sabonetes, vêm da origem das algas também. Então imagino que para ti, que és uma estudiosa, isto também é uma oportunidade incrível. É, sim, sim. Nós aqui estamos sempre a crescer. Temos uma equipa que puxa por nós, que nos lança imensos desafios. Nós também vamos tendo parcerias com universidades e nós constantemente estamos a aprender. Ina é o diminutivo pelo qual todos os colegas tratam Andreina. Faz parte da equipa de cerca de 20 colaboradores desta ainda jovem empresa, que tem nas mulheres a maior parte da força de trabalho. Alô, Helena! Oi, Helena, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou fascinada com este mundo das algas. Isto para mim tem sido uma descoberta incrível. Incrível mesmo. Muito obrigada. Fico muito contente. Como é que isto nasceu? Como é que nasceu esta paixão, este projeto? Foi um processo que demorou muito tempo. Não foi feito sozinha, surgiu criada por mim e por um ex-colega meu, mas apesar da empresa de alga pulso só ter sido criada em 2011 e arrancámos oficialmente em 2012, a verdade é que a ideia já tinha sido maturada e explorada desde 2006. Exato. O que é que temos aqui? Porque eu via aqui me tendo perdida quando cheguei. O que é que temos aqui neste tanque? Pronto, aqui neste tanque temos a alga que na realidade eu fiz o meu doutoramento. O nome comum e aqui chamado na zona é cabelo de velha. Em japonês chamam ogonori. E portanto come-se, como é óbvio. É uma alga vermelha a nível mundial, é uma das algas mais produzidas no mundo e quando mais produzidas estou a falar em milhões de toneladas, principalmente nos países asiáticos e é a matéria-prima utilizada para o agar-agar. Aquilo que nós vemos hoje nas gelatinas vegetais, aquela matéria-prima, o polissacarídeo, vem principalmente essa alga. Se nós a cozinharmos em casa, ela vai libertar um gel, esse gel é o agar-agar. Posso provar? Pode provar, perfeitamente. Eu aqui posso provar tudo, não é? Sim, sim. Aqui pode provar tudo, que a água é muito boa, é uma alga que eu utilizo, por exemplo, em casa, sempre nas minhas saladas. Então e aqui o que é que temos? Aqui a Fátima gosta de sushi. Eu adoro sushi. Então aqui temos a nori do Atlântico ou como já ouviu também aqui durante a visita, a erva patinha. Aquelas que vocês têm na maturidade, os bebês. Exatamente, exatamente. Aqui nós temos, porque a maior parte de nós está habituada a ver a alga do sushi só já moída e tostada e prensada. Esta é a alga, é uma das algas, é equivalente à que é produzida na Ásia, que é produzida cá em Portugal por nós. Mas esta é aquela que rola os temakis? Exatamente, sim. Ai, tenho que provar. Se provar, é muito, muito boa. Tenho que provar. Erva patinha é o nome típico dado nos Açores. Erva patinha ou erva do calhau, ok? Muito do trabalho feito ao longo destes anos, passou por projetos piloto, por toda a parte da inovação, pelo desenvolvimento da maternidade. Foi muito focado nesta alga. Esta é uma das nossas algas estrelas para os próximos anos, para o desenvolvimento da empresa. Quando a Helena cá chegou, e já cá estava o Sr. Manuel, que o Sr. Manuel era o homem aqui da aquacultura, foi fácil convencê-lo desta coisa que se calhar era uma loucura de virem para aqui biólogos criar algas? Olha, o Sr. Manuel, eu costumo dizer, era um terceiro avô. O Sr. Manuel, que faleceu com 87 anos, ainda com as suas botas vestidas, era a pessoa que já tinha aqui uma pesicultura há mais de 20 anos em funcionamento, com uma mentalidade muito à frente do seu tempo. muito dinâmico, então quando em 2004, 2005, quando eu estava a pensar em fazer o meu doutoramento, fui falar com vários piscicultores aqui da região e é engraçado que o Sr. Manuel e um outro Sr., que é o Sr. Ratola, foram os dois mais velhos e foram os dois que disseram sim, Sr., isso faz muito sentido para nós, porque disseram, porque os nossos peixes também comem algas, isto faz tudo sentido, estão aqui os peixes com as algas e abriram-nos as portas. Então agora equipamos? Exatamente, agora o WhatsApp faz o equipamento. Fátima já está uma profissional. Maré, também queres ir? Não é isso, a água não gosto. Pronto, eu estou bem, que deixe a dor. Está ótimo. Em termos de sustentabilidade ambiental, como é que é o vosso projeto? Nós apostamos na economia circular, desde a fase do nosso cultivo até ao embalamento dos nossos produtos finais. Certo. Temos o conceito de aquacultura integrada. Isso quer dizer que nós reciclamos resíduos do peixe, que são transformados em recursos para as algas. E a nossa produção de algas é feita completamente limpa, só com a luz do sol e com os nutrientes que estão na nossa água. Mais nada. Mais nada. Também nos temos preocupado ao longo destes anos pela sustentabilidade social e da nossa presença aqui na comunidade. Mas é fácil ter em mão de obra para as várias tarefas que exige este negócio? Nos últimos anos tem sido algo difícil, como ouvimos falar, passamos pelas dificuldades de todos os setores. Nós aqui tentamos criar um ambiente equilibrado entre pessoas com mais formação, menos formação, pessoas daqui da região, pessoas que vêm de longe, inclusive menos estrangeiro. Mas há espaço, ou seja, há tarefas para que outros que não biólogos possam trabalhar neste setor? Sim, claro que sim. A nossa área aqui de operação, quer seja da produção do peixe ou aqui no cultivo e colheita das algas, em transformação, é feita por operadores que nós chamamos de operadores não especializados, porque não são biólogos, não é? No fundo, têm uma experiência, muitas vezes, de vida, de conhecimento da agricultura, conhecimento da pesca, ou mesmo jovens que têm aqui o seu primeiro emprego. Já empregámos muita gente pela primeira vez, que ainda hoje continuam aqui. É uma das nossas preocupações, é mesmo a continuidade da equipa. Temos ou não condições na Europa para ambicionarmos, nesta área das algas, sermos o número um, já que na cortiça somos? E eu pergunto, e nesta área temos condições ou não? Eu penso que sim. Nós aqui, aliás, sou uma defensora de que Portugal se deve afirmar como querer ser líder na produção das espécies que nós vimos aqui na nossa empresa. Nós, Alga Plus, somos uma das pioneiras na Europa a ter desenvolvido este sistema. Este sistema que vemos aqui em cultivo integrado, com produção biológica, no peixe e nas algas, não há mais nenhuma neste momento, mas temos todas as condições como país de poder liderar a produção das algas. Então que tínhamos essa consciência, esse orgulho e já agora há a capacidade de lá chegar. Exatamente. Força. Agora é a sua vez. Temos aqui a nossa alfacezinha pronta para ir ser lavada. Se agora pudéssemos cozinhar, o que é que faria com ela? Assim de repente, do nada? Assim de repente, já hoje? O que é que existia? Eu me descia um sushizinho, mas para ir mais para uma comida internacional portuguesa, fazia um refogado de grelos com alhinho e esta alface do mar, acompanhada de um peixe grelhado. Já está. Olha, Helena, calce que eu já estou cheia de fome. Calce. Pronto, e é isso. O que é que vai acontecer agora, Helena? Agora vamos para a nossa zona de lavagem, salga ou desidratação, onde também temos estado a investir a nível da otimização dos processos, com o apoio também do programa Mar 2020. Certo. E onde estamos a apostar na gestão dos resíduos, para termos resíduos zero em termos de biomassa e de água desidratação. Ou seja, valorizamos tudo aqui nesta empresa. Total economia circular. Vamos, então. Sempre sob o olhar atento de maré, a nossa cicerone de quatro patas, seguimos para a lavagem das alfaces do mar. Daqui saem algas frescas e desidratadas para se usar na nossa alimentação, em rações para animais e na indústria da cosmética. Uma dádiva dos oceanos, produzida de forma sustentável, lado a lado com as pisciculturas e que pode ser uma fonte de emprego para as comunidades costeiras. Uma realidade que já se avista no horizonte da ria de Aveiro, onde a natureza continua a ser generosa e se a respeitarmos, como o testemunhei e senti neste lugar, só temos a ganhar. Isabela G1 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 Legenda Adriana Zanotto